Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje é um programa sensacional, eu estou recebendo aqui, você vai conhecer daqui a pouco o ex-jogador do Vasco. Quem é esse ex-jogador? Você vai ver daqui a pouco, num próximo bloco. Antes eu vou para a central de semeadores da Rede Boas Novas. Só falando que os flamenguistas piram aqui, hein, Pastor Ronaldo? Pastor Ronaldo, você torce para qual time? Eu torço porque ele estiver ganhando aí. Isso é ruim, você não é brasileiro não então? Sério mesmo, tu não tem nenhum de preferência? Sou meio esquisito aí que você gosta de futebol. Vou te falar sobre um time bicolor, mas ele está branco contra azul. Depois eu falo que time é esse também, os brasileiros aí ficam apreensivos. E o teu filho, torce para qual time? O Estevam, acho que está indo para um negócio de Fluminense, às vezes ele fala no Vasco. A Bíblia fala, para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, hein. Pois é. Olha lá, Ronaldo, mas vamos lá com os nossos semeadores da Rede Boas Novas. O pessoal está ligando, participando com a gente. Isso aí, a bola aqui não pode parar aqui, na verdade, na Boas Novas, no semear Boas Novas. E eu quero mandar um abraço para o José Firmino, que está assistindo a Boas Novas em Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, assistindo o canal digital. André Mesquita ali, perto de Nilópolis, mais ou menos, hein. Poxa, o alcance ali do canal digital foi bem longe, hein. Maravilha. E o Moisés Firmino está assistindo a gente ali, que coisa boa. E participando conosco também pelo Zap. E ainda, a Sandra, que ela mora e trabalha ali para o norte aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela mora ou trabalha em Macaé, eu não sei exatamente aqui, mas ela fica ali entre Macaé e Rio das Ostras. Ela vai para Macaé e assiste a Boas Novas no canal 54. E no Rio das Ostras, ela assiste lá pela internet. Também tem a Oi TV no 210, não é verdade? Então, a Sandra aí está sintonizada mesmo aí na Boas Novas. E que bom que a Boas Novas está alcançando aí todo esse pessoal aí, de todas as formas, não é isso? Agora, melhor ainda, Sandra, é mobilizar aí, tomar uma atitude de fé, se tornar uma semeadora, ou então chamar outras pessoas para semear também na Boas Novas, para mostrar como é bom, como é importante a Boas Novas estar chegando aí na sua casa, aonde você está, né? Seja em Macaé, seja em Rio das Ostras, seja alcançando o Moisés Firmino aqui na capital, na Baixada Mesquita. Então, que coisa boa, não é verdade? Então, André, enquanto aí você vai estar aí com esse papo aí de bate-bola durante todo o programa, o pessoal pode continuar ligando para a gente, mandando zap, mandando e-mail, e a gente vai aqui marcando o gol aí, o gol de abençoar todo esse pessoal aí no Brasil todo pela Boas Novas. Estou gostando do linguajar de futebol aí, do pessoal. Obrigado. Então, não tosse para o meu time, mas está bom. Gosta do narrador, pelo menos, está vendo? Está bom, ele é o linguajar. Obrigado, tá, professor Ronaldo? Um grande abraço para você. E olha, de uma novidade da Rede Boas Novas, para as crianças, a Boas Novas já tem investido muito também em programação há tempos, voltado para as crianças, né? Teve um projeto do Três Palavrinhas, que é bombado em Brasil e fora do Brasil até. Já tem até em inglês, que ensina corinhos bíblicos para as crianças. Lançamos há uns seis, há sete meses atrás o Cross, que é um projeto de um filme de músicas infantis com animação para ensinar a Bíblia. E agora nós estamos com o Missão Arpa. Para quem gosta da Arpa Cristã, os cânticos lindos e maravilhosos, esse é o projeto para seus filhos, os seus netos, aprenderem músicas da Arpa Cristã e a história dessas músicas também. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Esse é o Missão Arpa e eu estou na minha mão aqui com um CD. O CD tem as 10 músicas da Arpa Cristã. Você viu uma roupagem diferente, um arranjo diferente e também tem um DVD que tem o desenho completo. Você vê que tem todo um enredo e tem 10 músicas da Arpa Cristã também com animação. E todas as plataformas digitais e livrarias evangélicas do Brasil, você pode encontrar esse produto, adquirir, botar no YouTube para as crianças assistirem. Isso vai abençoar muito a sua casa, a sua família e principalmente os pequenininhos da sua casa. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar um pouco de futebol. A gente volta já já. Tenho o prazer de receber no Boas Novas no ar. O Fabrício Carvalho, ex-jogador de futebol, jogou no Vasco da Gama, Flamengo. Ele jogou no Remo, por isso que eu fiz questão de falar do Bicolor. Meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você. Eu gosto dos remistas também. Meu pai é remista. Eu morei muito tempo em Belém, onde eu tenho família. Eu morava na Curuzu. Aí não tem como fugir do papão da Curuzu. Você estava ali perto também. Mas obrigado pela tua presença, tá, amigão? Eu que agradeço aí, primeiramente. Agradecer a Deus e depois a TV Boas Novas, a equipe que me convidou. Foi um prazer enorme estar aqui. No ano 97, 98, quando você jogou no Vasco, você ganhou o Brasileiro em 97, não foi isso? Foi, foi. 98, Libertadores. Quem era o elenco? Quem era o time, a escalação? Tu lembra? Eu subi em 97, né? Subi em 97, peguei um elenco muito forte, né? Onde tinha Edmundo, Juninho Pernambucano. Subi com Pedrinho, Felipe, né? Uau. Uma geração que veio à base bem forte. Algumas melhores gerações, é, que o Vasco teve lá. Ataque tinha Donizete, tinha o Guilherme, Luizão, Evair, quando eu subi, quando a gente foi campeão brasileiro, Evair até fala um pouco, né? O senhor viu que a gente tá tão tremendo aqui no estúdio, vindo aqui, esses anos aqui. Mas tem amizade boa com o pessoal do Flamengo e a galera que a gente jogava contra, né? E até hoje, mesmo depois, a gente faz parte da seleção carioca de máster, onde a gente vem fazendo grandes jogos, né? Beneficientes, não só no estado, não só no Brasil, mas fora do país também. Aí, como eu venho falando, eu subi na geração, assim, graças a Deus, vencedora, né? Vencedora. De grandes jogadores que eu aprendi muito, né? Fabrício, você é de família cristã, de alguma maneira? Qual foi o seu envolvimento com Jesus e que experiência você teve? Porque foi nessa época que você meio que teve uma experiência interessante com Jesus, né? Em 97, 98. Foi, eu me converti em 97, né? Em 97 eu comecei pra igreja, né? E depois fiquei no Vasco até 2000. Por influência de alguém, te convidou? Você já ia, tinha familiares? O meu amigo é um amigo que era já evangélico, né? Inclusive jogou também futebol, Robson Lima. Ele era jogador de futebol, depois virou empresário, né? De futebol e com isso, pelos contatos que a gente tinha, através dele eu comecei pra igreja, frequentar a igreja, né? Em 97 mesmo que eu me converti, aí que a gente vai seguindo, né? O caminho certo, né? É isso aí, começa a criar esse caminho aí. Verdade. Porque no mundo do futebol, nessa época você tava muito no auge mesmo, tava com esse time. Foi no ano que vocês ganharam o Brasileirão? Foi, foi no ano que ganhamos o Brasileiro em 97, né? Aí logo em seguida veio a Libertadores em 98, aí ganhamos o Rio São Paulo em 99, né? Aí depois em 2000 eu saí, em 2000 eu disputei a Copa João Avelange pelo Bahia, fui emprestado pro Bahia, né? Aí joguei a Copa João Avelange, voltei pro Vasco de novo e depois que eu fiquei pra fora do país, aí fiquei quase oito anos rodando. Jogando bola fora do Brasil. Fui pra Portugal, joguei no Boa Vista, depois fui pra Espanha, Compostela, um pouquinho. Fantástico. Depois Turquia, é, joguei na Turquia, Silvas Spor, e Jael, fiquei quatro anos em Jael. Você já era casado, tinha família? Já, já tinha casado. Como é que ia levar a família? Assim, família de jogador de futebol sofre bastante. Sofre muito. Porque muda, tem filho, aí vai no colégio, começa, não sei o que, vai embora. Você viajou bastante. Eu nessa época não tinha filho não. Então facilitava, então. Eu vou falar a verdade, eu, a gente chega, né, fica, normalmente, quando a gente tá fora do país, não faz a pré-temporada no mesmo local, né? Não faz. Aí vai pra outro país. Em Jael mesmo, eu fiquei em Jael quatro anos, né? Onde foi uma experiência totalmente... É mesmo? É, joguei no Apoio Tel Aviv. É mesmo? Que legal, cara. Como é que é morar lá? É interessante jogar bola lá. Sensacional, cara. Quando pintou o convite pra mim, pra mim, pra Jael, né, foi através do Bruno Reis, um amigo que jogava no Fluminense. Poxa, rapaz. Pô, Fabrício, vem pra cá, vem pra cá, pra Jael. Eu falei, pô, Bruno. O que é que eu vou fazer em Jael? Não, vem pra cá, cara, que não tem nada disso. Gosta de Jesus, mas, pô, prefiro o Brasil do que morar lá. Vou ficar por aqui mesmo. Aí, não, vem pra cá, vem pra cá. Quando eu cheguei em Jael, poxa, que país sensacional. Desses países que eu rodei todos assim, que eu tenho mais saudade, é de Jael. Porque muita gente vai pra peregrinar, pra conhecer os locais religiosos. Morar é totalmente diferente. É uma experiência... Nesses quatro anos que eu fiquei lá, nunca vi um atentado, nunca vi nada disso. Eu não tinha filho, né? Eu era casado já, mas não tinha filho. Mas em termos de atentado, os estágios lotados. É mesmo. O fanatismo do caramba. Nós, brasileiros, são muito bem recebidos lá. Lá, Copa do Mundo é a bandeira de Jael, a bandeira do Brasil na mesma casa, né? Olha aí. Então, um país que eu me identifiquei muito, 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 muito. Diferente. É, muito diferente. Aí, de lá, que eu fiz uma boa Copa UEFA, né? Disputamos a Copa da UEFA. Aí, eu fui bem nessa Copa da UEFA. E a gente não fazia pré-temporada lá. A gente ia pra Holanda pra ficar fazendo pré-temporada. Ia pra Áustria. Nunca fazia pré-temporada, porque os clubes de fora não podiam jogar em Jael. Vou fazer uma pergunta mais maluca, que tu nunca ouviu, talvez, no Inter... O que que tu comia nesses lugares? Porque, o brasileiro, vai pra... Tu quer comer um feijãozinho e arroz. Aí, vai pra Áustria, vai pra Holanda. É meio maluco a alimentação. Ou o clube, ele cuidava disso? Não, não. Alimentação tem que ir com a alimentação deles, né? É, que babo, que fala que babo. O negócio é uma comida lá que eu esqueci o nome agora, mas... Mas era boa. Era boa. Era boa. Comida de Israel, gostosa. E os árabes, né? Tinha uma parte árabe dentro de Jael, dentro de Al-Aviv. Então, eu ia muito pra parte árabe, porque os árabes, poxa, adoram churrasco. E a gente, pra matar a saudade, os árabes recebiam a gente. Que babizinhos de leve, cafeta. E são mais... São divertidos pra caramba, né? Aí, chamava a gente, poxa, vamos lá, vamos ao churrasco aí. Enrolava o hebraico, o espanhol, com o português. E tu jogando, Borne. Então, todo mundo gostou. É, que interessante, cara. Foi uma experiência, assim, que inesquecível. Pra minha vida, foi inesquecível. Quanto tempo que ficou jogando, Fabrício, futebol e quando você resolveu parar? Como é que é isso de viver ainda mais uma carreira de sucesso? Você conheceu o mundo através do futebol. E aí fala, vou parar o futebol. É difícil isso? Ou é já natural? Não, não, é difícil. Difícil. Eu parei, tem três anos que eu parei de jogar futebol, né? Então, pra gente aceitar, difícil pra caramba. Eu comecei com 11 anos de idade, né? 11 anos de idade. Eu até falo isso pros meus garotos de 11 anos. Então, tem que ter estrada mesmo, né? Eu falo pras crianças, né? Do nosso projeto, eu pegava ônibus, o 398, 4 e meia da manhã, não tinha nem dinheiro de passagem de volta. Meu pai falava, ó, vai treinar, dá seu jeito e... Aqui no Rio, isso? Você é natural de Rio? É, foi pro Vasco com 11 anos de idade. E às vezes só tinha o famoso pão na chapa e o café pra treinar, né? Então, era muita dificuldade. É muito diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia, um garoto de 11 anos... Já é recrutado pro exterior com 11 anos, né? 11 anos já tá velho, já, né? A ajuda de custo aqui pra um garoto de 11 anos, eu não preciso falar o valor, né? Tá mais que um salário mínimo pra um garoto de 11 anos de idade. Na nossa época, a ajuda de custo... A ajuda de custo... Era difícil. Era o dinheirinho que a mãe dava pra pegar o ônibus, né? Porque a chapa tinha que ir atrás, uau. Tinha que correr atrás porque... E também, né? A qualidade, né? Não é só o Vasco, todos os times, até os times pequenos mesmo. Bangu, América. Bom sucesso, faziam times fortes. A base da base é o profissional. Então, mudou muito. Se destacavam jogadores de grandes equipes e de pequenas equipes, né? Perfeito. Era muito... A gente falava que era um funil, né? Era um funil. Eu mesmo peguei seleção brasileira no juvenil. Eu com dois anos mais velho que o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, dois anos mais novo do que eu, já tava comigo na seleção. Pra tu ver a qualidade que o Ronaldinho Gaúcho tinha já naquela época, né? Entendi. Eu no juvenil, dois anos no caso, mais novo do que eu, já tava na nossa seleção. Então, era muita, muita qualidade, né? O futebol era muita qualidade. Hoje você dedica também parte do seu tempo da sua vida ajudando crianças. Você tem um projeto, uma escolinha de futebol, onde a sua grande parte, a maioria, são crianças que não pagam pra estar lá. Isso, isso mesmo. Ou seja, o que o futebol fez na sua vida de melhorias, de trabalhar disciplina, você quer passar isso pra criançada? É, verdade. Foi nesse aspecto, né? O futebol me passou um aprendizado de vida, né? Experiência, determinação, perseverança. E isso que eu tento passar pros garotos que estão lá, né? Pra garotar. É, pra garotar. Que é uma cabeçada. Tem criança demais pra caramba. Tem o nosso projeto, o meu, junto com o Binho Reciclagem, que é de Campo Grande também, o Binho. No meu já tem 78 garotos. No dele deve ter mais ou menos isso também, né? Quase 100 garotos. Então, a gente... E dá pra fazer um campeonato de todo jogador que tem aí. Pois fizemos agora um torneio, foi sábado agora, onde vieram o pessoal da Rocinha, comandardos da Maré, vieram seis escolinhas. Poxa, colocamos 347 pessoas. No evento. Uau. Beneficente. Os pais ajudaram aí, tem um amigo que tem aquele hortifrute, né? Aí dá uma fruta, aí tem outro que, né? Sempre ajudam. A gente colocou uns troféus e conseguimos colocar 347 pessoas. Uau. Então, isso aí não tem preço, né? Não tem nada. Eu vou pra um intervalo, Fabrício. Na volta a gente vai mostrar o vídeo um pouco da escolinha, algumas fotos, e continuar conversando sobre a experiência de vida com Jesus e também como ele hoje está ajudando as crianças através do futebol que mudou a vida deles. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. A gente tá de volta aqui com o Fabrício. A gente tava conversando ainda sobre Israel, ele falando, né? Que morou em Tel Aviv, em... Becheva. Em Becheva, que é um lugar não tão simples, quase uma divisa. E em Nazaré, gente. Abre a Bíblia que tu vai ver todos esses lugares citados lá. Isso que deve ser sensacional. Tu se pegou em alguns momentos, o que eu tô fazendo em Israel? Tipo, sei lá, do Rio, menino, olha onde Deus me trouxe. Engraçado, né? Jesus te trouxe onde ele nasceu, quase. Jesus de Nazaré, tá, gente? Da região. Interessante demais isso, né? A gente anda na Bíblia, né? Que a gente fala. Anda na Bíblia. Ou joga futebol na Bíblia, né? Joga futebol na Bíblia. É verdade. Deixa eu mostrar aqui algumas fotos do evento, da escolinha de futebol Fabrício Carvalho. Que ele falou, praticamente 80 crianças, acontece em Campo Grande. Você é de Campo Grande, é tua região? Sou, sou de Campo Grande. Eu vou dedicar um pouco a minha vida e a minha história para o meu bairro, para a minha região. Você criou de Campo Grande, Bairro da Figueira. Bairro da Figueira. Bairro da Figueira. Essa aí é a garotada que tá hoje na escolinha de futebol. Essa é essa garotada que faz parte, né? Essa aí foi um torneio, como eu falei com você no caso, né? Que fizemos no sábado. Onde trouxemos algumas comunidades da Maré, da Rocinha, né? E foram seis escolinhas. E com isso, colocamos 347 pessoas no evento, né? E eu tô vendo aqui, olha lá. Chuteira, tá tudo bonitão. A garotada é alto nível mesmo. Os peças assinadores que eu não posso falar o nome. Alto nível. Mas pode, uai, pode, uai. Eles te ajudam. Mas assim, parabéns pelo trabalho aí. Tem vários amigos aí daqui a pouco, né? Legal. O Otávio do Sacolão. E tem o Colégio Somer, Colégio Santa Bárbara. Tem... Que legal. A galera aí que ajuda muito, muito, muito. E essas crianças têm um trabalho de coisa mais disciplina. Futebol traz disciplina, né, Fabrício? Pra vida, né? De treino, de concentração, de tudo, né? Traz. A gente até fala pra eles, né? Não são todos que vão ser jogadores de futebol. Eu passo isso pra eles. Até porque brincar com o sonho da criança é fogo, né? A gente já teve sonhos também. Já passamos por isso. Então, a gente sabe que tem muitos aí que brincam com o sonho dos garotos, né? E eu falo pra eles. Vocês não vão ser todos que vão ser jogadores de futebol. Mas a gente ensina que vocês têm que ser um pai de família, né? Uma pessoa exemplar, uma boa índole, né? Um bom aluno na escola. É o Otávio do Otávio do Sacolão. O Otávio do Sacolão, o Otávio do Sacolão. Eu vim comendo muito. Café da manhã, café ou quem? No teu tempo não tinha isso, não, né, Fabrício? Não tinha não, não tinha não. Ai, o Sacolão desse no meu tempo aqui, vou comer com futebol. Tá na chapa, só aí o cafezinho, né? Mas essa história... Eu acho interessante no Brasil tem muito isso, né? É a história de muitos jogadores hoje que estão jogando nos clubes e continuam, né? Até na Europa e tudo. Muito humilde, né? A história do futebol no Brasil são de pessoas humildes. É construída por muitas pessoas que vieram de lá, humilde, né? É porque todos que saem da... Generalizando, né? Mas todos que saem da comunidade são aqueles que têm mais qualidade, né? A gente tá vendo aí Vinícius Júnior agora, né? O próprio Douglas, um volante muito bom do Vasco, né? Então, todos eles que saem mais das comunidades carentes, que o potencial é maior, né? Um jogador desse diferenciado, se vê cedo... Com oito, nove anos jogando o vato, já fala. Esse menino é diferenciado. É tão cedo que já aparece o futebol? Já, já. Lá na minha escola é mesmo. A gente tem quatro no Vasco, tem dois no Flamengo, né? Tem um hoje se apresentando no Aldax. Uau! Então, com nove anos e dez anos... Já vê que esse menino tem futuro. É, porque na nossa época a gente assinava o primeiro contrato com 18 anos, né? Mas tinha idade de juniores ainda. Perfeito. Então, quando não tinha oportunidade no profissional, o Antônio Lopes, que foi meu treinador, que me subiu profissional, falou, ó, vai descer lá, vai jogar no júnior. E hoje um garoto com 16 anos, como eu citei esse exemplo agora do Vinícius Júnior, já tem contrato profissional. Nem participa muito dos juniores. Pode ver que ele foi, jogou pouco, parece, na equipe sub-20. E hoje, né, com nove, dez anos, onze anos, já tá... Já dá pra ver, tá muito rápido mesmo. Deixa eu mostrar também um vídeo do evento na Escolinha e a oração do Fabrício, junto com seus alunos. Um momento muito bonito do projeto. Veja só. Por isso nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, esse jogo que vai acontecer. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, cada responsável, Senhor, desse projeto. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, cada família. Porque, Senhor, o inimigo de nossas amas tem atacado a família. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ó, o Senhor te mata a nossa fé. Vem para que nós temos vida, indica abundância. Que hoje as pessoas que fazem graça a tua presença. Não pareceu nem um campeonato de futebol, pareceu um culto mesmo. É, ó, livre aí, Rona, com fogo na oração. Que legal, amigo. Chega a se emocionar, né? Que legal, amigo. Aí, muita gente, né, até quem não é evangélico, né, fica contagiado, né? Recebemos várias mensagens falando, foi muito forte, foi muito forte. Graças a Deus a gente vai passando, né? E eu acho assim, existem momentos interessantes e propícios para você falar do evangelho. Aquilo que tu falou, assim, de família, né? A criança está, querendo ou não, às vezes, quando, geralmente, né, acho que a grande maioria, todos que vão lá, são pessoas que vêm de classes humildes e tudo. Vê, às vezes, no filho jogando futebol num clube desse, um futuro para todo mundo, né? Está suscetível, está lá feliz e você faz uma oração dessa, alcança, joga uma semente da palavra do evangelho, é algo maravilhoso. É uma estratégia, né? Por isso que o esporte, né, abrange isso tudo, né? A gente, é uma estratégia para levar a palavra para eles, né? Igual a gente, né, na época, né? Na verdade, na verdade. Através do esporte conseguimos, né, caminhar para o caminho certo, né? Que é de Jesus, né? E isso aí, poxa, não tem preço, né? Volto a repetir, é uma coisa que é extraordinária, né? Uau, fantástico. Amigo, eu quero te agradecer. Não, agradeço, poxa. Porque o futebol levou o Fabrício para Jesus e depois para Israel para conhecer. É, verdade. Fantástica a história aqui, estou, assim, curiosíssimo em conhecer mais. Eu quero te agradecer, amigão, tá bom? Eu que agradeço. Os contatos a gente colocou, né? Da Escolinha, do próprio Fabrício, para vocês entrarem em contato. Patrocinadores, pessoas que nos assistem, gostam do projeto. Grande homem de Deus, muito ungido, tem uma história de vida maravilhosa. Meu amigo, obrigado por ter presença também. Eu que agradeço e vamos ver os amigos que podem, né? De repente, nosso campo lá. A gente até vem fazer esse pedido, claro, né? As pessoas que estão olhando o programa. Perfeito. Os governantes, né? Nosso campo lá precisa, necessita de uma grama sintética. Já está há anos, eu estou lutando isso há anos, porque não é meu campo. O campo faz parte de uma comunidade, de um bairro, né? E quem tiver essa possibilidade, essa entrada, estou tendo alguns contatos para trazer essa grama sintética, para a gente trazer mais crianças ainda para o projeto, aonde vai aumentar muito mais. Os empresários do Brasil estão nos assistindo, está aí uma boa oportunidade. O número, durante o programa inteiro, nós colocamos o contato. Entra em contato, acho que faz toda a diferença. A gente viu aquele era chão batido mesmo, terrão, poeira. Tem que botar um negócio bonito para profissionalizar melhor. Obrigado, tá, meu amigão? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E obrigado por compartilhar a história da tua vida aqui, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para todos os vascaínos do Brasil. Para os remissas também. Ele teve uma passagem rápida. É, o leão. O leão, é. E todos os bicolores também. Saudações, bicolores. Poxa, o pessoal da Bahia aí, que eu tenho um carinho especial. O pessoal da Bahia que eu joguei lá e carinho especial pelo pessoal da Bahia também. É isso aí, esse foi o Fabrício. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo. Boas novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti